Fala amigos, o vídeo foi sobre Gobsleigh, mas antes queria estar convidando você para estar se inscrevendo no canal. Se você não for inscrito, tem muito conteúdo maneiro aqui de animes e mangás que você vai gostar. E não esquece do like logo no início do vídeo porque me ajuda pra caramba. E bom, nós aí tivemos o episódio 5 de Gobsleigh, finalmente o sábado sagrado que a gente tanto espera, já que Gobsleigh é um anime e tanto. E bom, nesse episódio a gente pode ver aí que no início a garota da guild estava sendo afrontada pela sua amiga, a outra recepcionista, onde ela acaba falando sobre o Matador de Goblins e ela fica com aquele olharzinho, tipo assim. Tá ligado? Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, vai ficar sem entender. E basicamente depois a gente viu que o Matador de Goblins ficou dormindo por 3 dias. Nós sabemos disso graças a amiga de infância do Matador de Goblins e isso é muito legal, já que em outras obras acaba não mostrando os dias que se passaram de cada momento, sabe? Como aconteceu no episódio passado, a gente viu quanto tempo passou após aquele acontecimento que ele dormiu por 3 dias. Tá explicado, né? Porque depois daquele ataque do Ogro, que ele ficou caído e tomou aquelas poções pra voltar à tona e ele tinha que dormir por 3 dias. E daí que a gente viu depois dois aventureiros, uma mulher e uma menina. Uma mulher e uma menina. Um homem e uma menina, né? Que basicamente são duas crianças, basicamente. São jovens ainda. Nos episódios anteriores eles gastaram, né? Zoaram o Matador de Goblins. E tá, tá aí tudo bem. Daí que eles foram pra uma aventura, né? Uma missão. E acabou que quando ele enfrentava os ratos, a espada dele ficou presa. E aí apareceu aqueles insetos lá. Mano, mano, na moral. Arrepiante aqueles insetos lá. Até eu ficaria assustado como eles ficaram. E fugiria, né? Se tivesse perdido minha espada. E daí que eles ficam sem o que fazer, já que eles têm a espada dele e não teria como ir pra aventuras e matar monstros. E daí que eles acabam pedindo a ajuda do Matador de Goblins pra ter uma ideia, né? Como que ele ia recuperar, já que ele não tinha dinheiro. E antes disso ele chegou aí, é... Ver se conseguia alguma ajuda da guilda, né? Falou com a garota da guilda e elas falaram, deu essa dica pra eles. Que deviam pedir ajuda ao Matador de Goblins. E daí que o Matador de Goblins diz pra eles usar um porrete. Mano, um porrete. Tipo assim, sério. O pobre é fogo, né? Não tem jeito. Quando você é pobre, você tem que arrumar um porrete. Tem que resolver, ah, não, não, um porrete mesmo. Daí que eles vão com um porrete e esse supostamente um porrete sinistro consegue recuperar a sua espada. Aquela parte, ele foi sensacional. Ele matando ali. Pelo menos não foi uma cena de estupro, né? Mas matando os insetos. Eu fiquei com aquela cara assim de... Tá ligado? Porque os insetos malditos, mano. Vê se pode. Você vai comer a espada do maluco, tá ligado? E eles conseguiram achar a espada dele graças a uma suposta vela que quando você tá chegando no que você quer encontrar, ela fica quente. Ou seja, aquilo ajudou pra caramba. E daí que depois de eles encontrar o Matador de Goblins, ele foi chamado pela garota da guilda. E ela chamou pra ele ser o observador, né? Pra supervisionar uma suposta promoção ou um erro, né? Já que ela explica isso dizendo aqui um erro. E daí que ele fica observando um aventureiro que ele achava também que seria promovido. Só que foi bem o contrário disso. Já que ele foi descoberto que pegou um baú sem avisar a guilda e sem avisar os seus companheiros de equipe da aventura, da missão que eles fizeram. E daí que o garoto ficou muito puto, né? Porque ele chegou a mentir. Só que a garota ali tinha umas habilidades de poder saber se a pessoa tá mentindo ou não. E ele... Uma coisa que eu vi ali, eu acho que é uma habilidade dele de prever, tipo, o futuro. Uma coisa assim. Onde ele parte pra cima, só que ele vê que não ia dar. Já que o matador de goblins ia pegar o braço dele e ia socar a cara dele. Porque, claro, ele não ia deixar que ele matasse a garota da guilda. Ainda mais porque ela não merece, né? E daí que ele vai embora. E a garota da guilda foi com meio que o medo dele se tornar um vilão, né? Um suposto vilão mais pra frente. O que eu não duvido nada, né? Na verdade eu não duvido nada. Que ele seja um vilão no futuro. E dê trabalho. Muito trabalho mesmo. E daí que... A gente chegamos a tão suposta parte que eu amei nesse episódio. Onde a garota da guilda, né? Ela acaba admitindo pra sua colega, né? Porque não tinha como ela esconder isso. Mentir pra ela. Se ela gostava ou não do matador de goblins. Sério, foi sensacional. E, rapaz, eu pensei que seria um episódio, assim, a mais. Assim, tipo, um episódio só. Pra desenvolver bem essa personagem. Só que não fizeram isso. Como eu pensava. Mas a gente conseguiu saber aí que ela é realmente apaixonada. Por ele. Pelo matador de goblins. E pra quem não viu. Eu fiz um vídeo no canal. Onde eu falo sobre a garota da guilda. É uma curiosidade muito maneira. Onde eu falo tudo sobre ela. Como ela chegou ali. Como ela viu o recepcionista. Então, quem não viu. O link vai tá aqui no card. O link na descrição também. Pra você ir lá e ver. Aí você vai descobrir também. Por que ela gostar do matador de goblins. Por que ela tem, sabe. Esse gosto por ele. Ser apaixonada por ele. E daí que antes do episódio terminar. Apareceu que o matador de goblins voltou pra sala. E ele deu um aviso pra ela, né. Um suposto aviso de missão, né. Que chamava, supostamente, só. Em especial, né. Pra ser sincero. Em especial. O matador de goblins. Que é nada mais, nada menos. Eu odeio essa palavra. Mas era... Se encaixava melhor. O matador de goblins. É, mano. É, pois é. Quem... Quem... Quem chegou a hora dela? Chegou a hora. A donzela das espadas. Esse nome é muito maneiro. Eu gostei muito bem. Inclusive, aquela garota falou sobre ela. Quem percebeu. Quem prestou atenção. Ela falou sobre essa donzela das espadas. E ela que tá convocando o matador de goblins. Isso já era esperado até porque. Quem acompanha o mangá. Sabe, né. Também. Nem precisa acompanhar. Se você já deu uma olhadinha no mangá. Na... Na capa do álbum. Do álbum. Na capa do mangá atual. É ela que tá lá. A donzela. Atrás do matador de goblins. Com um negócio nos olhos. Assim. Muito pica, mano. Muito sinistro. Esse episódio foi muito maneiro. Mesmo... É... Sendo bem leve. Porque... Leve entre aspas, né. Porque a gente viu o cara lá. Os aventureirosinho lá. Partindo pra cima dos bichos. Eu achei isso muito legal. Achei que foi um episódio de tanto. Não desenvolveu tão bem. Quanto eu queria, né. Que desenvolvesse a personagem. Que é a garota da guilda. Mas se você não viu. É só assistir o vídeo. Que eu falo sobre ela. A curiosidade. Tudo sobre ela. Como ela chegou ali. Como ela vira restricionista. Enfim. É basicamente isso. Esse foi o vídeo. Foi as minhas impressões desse episódio. Você pode deixar aqui nos comentários. As suas impressões. O que você achou desse episódio. Pode citar alguma coisa aqui. Que eu não falei. No vídeo. Que faltou talvez. Que deve ter sido muito importante. Pra falar. Mas eu não falei. Deixa aqui nos comentários. Vai ser muito legal. A gente conversar. Sobre esse episódio. Mas é basicamente isso. Muito obrigado por assistir aqui. Se você não for inscrito. Não se esqueça de se inscrever no canal. Sério. Tem muito conteúdo de maneira aqui. De animes e magas. Que você vai gostar. Então dá essa chance. Se inscreve. Não esqueça do like. Enfim. Espero muito que tenham gostado. E até a próxima. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON.